A Roseli, irmã do cantor sertanejo Gustavo Lima, gente, ela reapareceu na internet, tá dando o que falar. Você pode ver agora, por exemplo, a mancheque do Saic TV Prime, travou um pouco, mas faz parte. Irmã de Gustavo Lima reaparece pra descer a lenha. Especialmente, gente, nos fãs do cantor, a gente vai explicar tudo isso pra você. E eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges e esse aqui é o TV News No Ar. Pra você se inscrever aqui é muito fácil, basta você clicar no botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho pra receber as nossas notificações em tempo real e, claro, clica no joinha, clica no ok. É fácil, é simples e nos ajuda bastante aqui no YouTube. Lembro sempre que você pode dizer o seu nome, a cidade de onde você está falando, participar sempre aqui das nossas transmissões. Essa matéria que você vê agora na tela é do Saic TV Prime e é assinada pelo Henrique. A matéria, gente, ela começa dizendo que a Roseli, que é a irmã mais velha do Gustavo Lima, ela reapareceu, gente, falando num vídeo bastante avalado e triste pra que os internautas apenas se só lembram dela pelo fato dela ser o irmão do Gustavo Lima. Só que agora, Henrique, a novidade em questão é que a Roseli, ela tem tentado lidar com esse tipo de informação. A gente já tinha visto um vídeo da Roseli, inclusive vai ser esse vídeo que eu vou colocar na sequência e, enquanto isso, eu sempre lembro que você pode me seguir lá no arroba Jornalista Fernando Borges. Fica aqui na faixa, arroba Jornalista Fernando Borges. Tem muita coisa bacana, muita coisa legal na minha rede social. E vamos ver agora o vídeo da Roseli falando sobre o Gustavo Lima. E aí, pessoas? Tô aqui jogada na cama desde 11 horas da manhã destruída, acabada, dopada. E vim comentar sobre um assunto que eu lancei aqui um dia desse e a pergunta foi por que você me segue? Gente, tive tanta resposta curiosa, diferente interessante algumas surpreendentes me deixaram feliz até pra caramba mas alguns que também não eram o que eu esperava a gente ganhar dinheiro certo? Então, como se diz? Muitos me seguem porque me conhecem muitos me seguem porque já conhecem minha história de vida muitos me seguem pela loja que chegou lá tinha uma impressão totalmente diferente de mim quando me conheceu pessoalmente viu que eu não era a pessoa que imaginava que eu fosse e porém muitos desses me seguem pelo Gustavo Lima pelo meu irmão Gustavo Lima que também muitos começaram a me seguir por ele que depois deixaram até de seguir e achava que porque eu sou irmã dele que eu levo o mesmo estilo de vida dele isso não é verdade eu sou uma pessoa com vida comum uma vida simples batalhadora trabalhadora muitas vezes as pessoas perguntam se eu sou irmã dele eu falo não ele que é meu irmão eu nasci primeiro então ele que é meu irmão beleza recebo comentários absurdos desnecessários que me deixam muito chateada muito magoada perguntas tão indiscretas querem saber se eu vivo às custas do Gustavo se o Gustavo banca a minha vida eu acho que eu não preciso nem responder isso se o Gustavo me bancasse se eu vivesse às custas dele com certeza eu não teria o padrão de vida simples que eu tenho então eu sugiro o seguinte vocês que gostam de mim pela minha pessoa peço que fiquem vocês acham interessante o conteúdo que eu posto ou não eu sou uma pessoa simples como todo mundo mas se é pelo Gustavo simplesmente me seguem pelo Gustavo eu peço que deixem de me seguir porque eu tô cansada de rótulos eu tô cansada de ser a irmã do Gustavo Lima eu não sou irmã do Gustavo Lima eu sou a Roseli eu não preciso viver sobre a sombra de ninguém antes dele eu já existia dez anos sou dez anos mais velha do que ele e antes disso eu já existia devia minha vida sempre normal desejo todo o sucesso do mundo pra ele ele tá numa outra fase num outro momento da vida dele agora e eu sigo aqui na minha vidinha de sempre todo mundo que sabe que me conhece sabe que eu sou totalmente acessível que muitos têm a impressão que eu sou diferente que é difícil chegar em mim e não é então eu consigo sendo eu sigo sendo uma pessoa comum eu sigo sendo uma pessoa com as minhas batalhas com as minhas dificuldades com as minhas dores se tem feijão e arroz aqui na minha casa sou eu meu companheiro que a gente trabalha e compra aqui não tem nada vindo da parte de ninguém não tem doação não tem caridade de ninguém nós também somos trabalhadores e todos os dias eu recebo abordagens de pessoas que que acham que eu consigo tudo com o Gustavo eu não consigo tudo com o Gustavo se eu quiser falar com o Gustavo eu às vezes eu preciso tentar por meses para ele me responder não é tão simples assim gente ele tem uma vida diferente da minha ele tem um estilo de vida diferente do meu ele tem uma família então eu acho que ele tem pouco tempo para poder ficar dando conta de tudo é isso gente só um trechinho o depoimento dela é bastante grande e a gente vê relembra esse vídeo que está dando que falar que voltou a ser notícia por conta dessa matéria do site TV Prime lembro sempre que você deve curtir nosso vídeo e eu te encontro na próxima conexão do TV News Noir segue lá no Instagram arroba jornalista Fernando Borges até a próxima gente tchau 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 Tchau